Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu creio que logo na primeira resposta que me foi colocada pela Sra. Deputada, a primeira questão colocada pela Sra. Deputada, Tânia Martins, manifestei a minha grande preocupação sobre o tema. Agora, eu não posso pronunciar sobre um programa de reestruturação que não foi apresentado ao Governo, que houve-se na comunicação social, mas onde também já vi os CTT a desmentirem que o plano de reestruturação exista nos termos em que foi noticiado. Portanto, quando for apresentado, nós apreciaremos aquilo que para nós é absolutamente essencial, é assegurar, não que a multa seja maior ou menor, mas é que não haja multa porque não haja incumprimento e que o serviço e a qualidade dos serviços do CTT continuem a melhorar. Eu nunca me esquecerei que ainda aqui há poucos anos o nosso serviço de correios estava entre aqueles que tinham o melhor, o segundo melhor desempenho na avaliação da União Postal Internacional. E é esse nível de qualidade que nós temos de exigir aos CTT, sejam eles privados ou não sejam eles privados. Aquilo que têm que ter é esse nível de qualidade e de serviços às populações. E é isso que é exigível e é isso que temos de exigir. Obrigado. Obrigado.